dos animais da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Eu, antes de fazer a leitura desses requerimentos, e um dos requerimentos, eu quero... Um dos requerimentos é um requerimento para o governador do Estado de Minas Gerais, o governador Romeu Zema. Eu quero, primeiramente, fazer aqui um agradecimento. Um agradecimento a duas colegas deputadas dessa comissão. Deputada Chiara Biondini, vice-presidente dessa comissão. Eu quero dizer, deputada, que eu tenho muito orgulho de V. Exª compor essa comissão. V. Exª tem sido uma grande companheira, uma grande guerreira na defesa dos direitos dos animais. E quero agradecer a V. Exª por ter se posicionado, no primeiro momento, ter dado o seu posicionamento contrário a esse grande absurdo, a essa grande covardia feita pelo governo do Estado, de considerar a ração item supérfluo. Quero fazer esse agradecimento. V. Exª já se posicionou, já declarou e já se posicionou que a ração é item essencial. Você imagina, deputada Chiara, ração, passagem aérea é item essencial e ração não é considerada item essencial. E, da mesma forma, eu queria fazer aqui um agradecimento à deputada Maria Clara. Deputada, a senhora chegou nessa comissão, a senhora chegou nessa Assembleia, trazendo aqui a experiência e a bagagem de um grande amigo, o deputado Deiró Marra. Eu tive o prazer de estar com ele aqui. É um companheiro, um colega e um homem que eu tenho muito respeito, muito carinho e muito respeito. E eu quero dizer que V. Exª traz aqui o DNA dele, trazendo o seu mandato, a seriedade do mandato, a ética de um mandato e a coerência de um mandato. V. Exª tem pautado esse mandato em apoiar todas as iniciativas que são benéficas à população mineira. Sendo aqui uma grande defensora daquela cidade, daquela sua linda cidade, que, em quase todos os seus discursos, o nome dela é proferida aqui. Então, eu quero dizer, deputada Maria Clara, que, para mim, é um orgulho muito grande e eu tenho aprendido muito com o trabalho de V. Exª. A guerrida, incansável, trabalha dia e noite, roda esse estado todo. Então, V. Exª aqui é digna de exemplo. Leve essa mensagem de carinho a um grande amigo, deputado Deiró Marra, que tem um respeito muito grande por essa casa legislativa. E leve a ele um agradecimento, porque todas as vezes que nós tivemos alguma questão em relação à pauta animal, e o deputado, eu falo deputado e o prefeito Deiró Marra, ele me trouxe aqui um exemplo. Exemplo de humildade, exemplo de seriedade, exemplo de simplicidade. porque eu levei para ele uma outra reflexão e o deputado, o prefeito Naora falou, Noraldino, você tem razão, eu vou tomar essas iniciativas agora, muito obrigado pela sua sugestão e tomou uma iniciativa histórica em relação aos animais. Então, leva esse agradecimento ao nosso colega, ao meu colega e nosso prefeito Deiró Marra. Da mesma forma aqui, quero agradecer o meu sempre amigo de comissão, que eu sempre tive muito orgulho de estar junto com ele na comissão, um grande amigo que eu tenho nessa Assembleia, deputado Leandro Genaro. Eu queria, eu quero, nós vamos ler agora um requerimento, e esse requerimento é para o governador do estado de Minas Gerais, governador Romeu Zinho. Pela ordem, presidente. Pode pedir? Passa aqui a palavra, deputada Chiara Biondina. Presidente Noraldino, meu amigo, também minha amiga e uma das primeiras deputadas que quando eu entrei nessa casa me acolheu, as duas caçulas dessa casa e a minha amizade que eu venho construindo há muito tempo, também o deputado Leandro Genaro. Eu quero aproveitar o gancho da sua fala, deputado, também para falar aqui hoje na comissão da causa animal. Quando o senhor me chamou para estar nessa comissão, eu lembrei muito do meu avô, professor Biondini, que foi e é uma referência aí na veterinária, não só do estado de Minas Gerais, mas do nosso país, do Brasil, aonde eu passo e falo que eu sou a segunda Biondini, eles riem e falam não, você é a terceira, que o Biondini de verdade é o professor Biondini. Meu avô, por muitas vezes, dormiu com os cavalos nas celas. Meu avô, que uma vez perguntaram para ele como ele gostaria de chegar no céu e ele falou que montado num cavalo. O meu avô, que tem uma história muito bonita, que eu já disse várias vezes, que tentaram que ele fizesse um procedimento errado no cavalo para que o cavalo pudesse competir e ele se negou porque ele sabia que fazia dor para aquele animal. Então, quando o senhor me chamou para estar nessa comissão, meu amigo, eu aceitei em homenagem a ele, por ele, também pelo meu pai, deputado Biondini, que também é veterinário, também é um aguerrido nessa causa, na causa animal. Quando ele foi deputado estadual e hoje como deputado federal, ele também luta por isso, porque é a essência dele, o que ele é, o que ele é de formação, assim como meu avô. E estar nessa comissão da causa animal como vice-presidente do seu lado e ter um projeto aqui na casa, dizendo que ração é um alimento supérfluo, é algo supérfluo, isso para mim dói. Me dói, te dói e dói para qualquer pessoa que tenha um pouco de compaixão. dizer que a ração, que aquilo que mantém um animal vivo é supérfluo, é realmente de impressionar, de chocar e de nos entristecer. Então, quando você recebeu esse projeto na casa e de prontidão pegou e começou a se movimentar não só entre seus pares, você que é um deputado querido, um deputado respeitado, um deputado bem articulado e conseguiu de cara o apoio de todos que são sensíveis a essa causa, mas também começou a ligar para várias pessoas, várias instituições do Brasil inteiro que se posicionaram, eu quero te parabenizar, porque se hoje o governo retirou a ração dessa porcentagem, desse imposto, é graças ao seu trabalho. Temos sim vários colegas parlamentares, incluo a minha, a Maria Clara, o deputado Leandro Genaro, mas se não fosse você, o seu trabalho, a sua vó daqui dentro para falar por aqueles que não têm voz, isso talvez não fosse possível. Então, eu quero lhe parabenizar, dizer que conte comigo, não só nessa comissão, mas em todos os projetos da causa animal, porque estamos falando de seres que não podem falar, seres que não podem vir aqui e se pronunciar e se manifestar. Então, conte comigo em todas as suas pautas, em todas as suas causas, que são suas, mas que são minhas também, pela minha família. E quero ressaltar, quero reforçar e quero deixar muito claro que ração não é supérfluo, ração é algo essencial. E se em algum momento chegar alguma emenda sua, chegar algum projeto seu que fale disso, que traze sobre isso, conte com o meu apoio. Ração não é supérfluo, ração é essencial. Já passou da hora de a gente aprender isso. Obrigada, presidente. Muito obrigado, deputada Chiara Biondini. Eu fiquei muito emocionado com as palavras de Vossa Excelência. E eu fico muito feliz que esse amor do seu avô transmitiu para o seu pai e transmitiu para você, porque eu tenho certeza que essa compaixão, esse carinho, esse respeito pelos animais é o que também hoje te move aqui nessa casa. E eu vou estar lendo aqui um requerimento. E como a deputada Chiara Biondini colocou aqui em relação aos agradecimentos, essa luta, ela foi mobilizada, foi travada e foi mobilizada, e eu tenho aqui que fazer menção a algumas pessoas. E a primeira pessoa que eu quero fazer o agradecimento aqui é o nosso presidente Tadeu Martins Leite. Eu sou muito grato ao Tadeu Martins Leite, ao nosso presidente Tadeuzinho, porque desde a primeira vez que eu pedi o apoio dele para encampar essa grande batalha, para derrubar o conceito do governador de que ração é supérfluo e a intenção do governador de aumentar os impostos da ração no Estado de Minas Gerais, trazendo consequências danosas à grande parte da sociedade mineira, que o apoiou nessa eleição. Eu tive a resposta do presidente Tadeuzinho com o seguinte dizer, deputado Noraldino, ração não é supérfluo, ração é o item essencial. Conte com este parlamentar, conte comigo como presidente, para que eu possa ajudar nessa batalha. Então, eu fico aqui esse registro de agradecimento ao presidente da Assembleia, deputado Tadeuzinho, por ter sido a primeira pessoa que, fora todos os deputados que eu já mencionei aqui, que me deu a mão e me auxiliou no início dessa grande batalha, que está longe de estar ao fim. Deputada Chiara Biondini fez uma colocação aqui, e o requerimento que nós iremos ler aqui agora é para que o governo, nós temos ainda uma grande batalha. Ainda não finalizou o processo, o projeto não foi tramitado aqui para que nós possamos definir aqui e extinguir a consideração do item supérfluo das rações. Mas são dois requerimentos. Primeiro é esse grande absurdo de aumentar o imposto. Justamente no momento, deputada Maria Clara Marra, deputado Leandro Genaro. Justamente após o momento que o governo manda para essa casa um projeto isentando as locadoras de IPVA, diminuindo a cobrança do IPVA das locadoras, dando aí um desconto, dando aí um impacto nos cofres públicos de quase um bilhão de reais. E aí? Porque quando o governador manda essa matéria para cá, ele está dando uma declaração que o Estado, ele está tranquilo em relação às finanças do Estado, que tem possibilidade de dar aí suporte a um segmento. E eu não estou fazendo consideração aqui de mérito se é legítimo ou se não é legítimo isentar aqui ou privilegiar uma categoria ou dar um desconto. Eu não estou tratando mérito, mas eu estou dizendo o seguinte, isentar as locadoras para tirar de comer dos animais é injusto. É injusto, é covardia. Eu queria compartilhar com vocês... Ô, presidente, pela ordem. Antes de você compartilhar... Pela ordem. Só cumprimentar o nosso deputado Tito Torres, que está aqui também presente, que também é um grande defensor dessa causa, que também se uniu a nós. Então, só marcar a presença dele aqui e cumprimentá-lo. O deputado Tito Torres é meu presidente da Comissão de Meio Ambiente, um exemplo aí na presidência da Comissão de Meio Ambiente, um deputado que eu tenho muito orgulho de seguir e de acompanhar, e tenho dado todo o apoio na causa animal. Agora, deputada, eu não quis dizer, eu não quis discutir o mérito, mas quando o governador retira das locadoras, dá o desconto das locadoras, e traz um projeto, colocando que esse desconto vai ser retirado da boca dos animais, isso é uma coisa, assim, fora do normal. E o que mais me impressiona, ontem eu queria... Ontem eu falei com vocês sobre o histórico, e eu queria só refrescar aqui, para quem não acompanhou o discurso de ontem. No mandato passado, eu lutei durante vários tempos para que o item supérfluo, a ração fosse retirada do item supérfluo. E a argumentação do governo é que, se retirasse o item ração, nós poderíamos abrir precedentes para outros itens. E como o deputado não pode ter uma iniciativa que traga renúncia de receita ao Estado, então eu não tinha competência para retirar em projeto de lei, porque eu tinha que esperar o momento certo para retirar, o Estado colocou que, a partir de 2022, essa lei não estaria mais vigente, e aí não teria cobrança. E eu tive que esperar. Mas, para a minha grata surpresa, eu vou consertar, para a minha triste surpresa, para a minha grande decepção, o governo, ao invés de isentar as rações, de isentar ou de diminuir os impostos em relação à ração, ele traz aqui, ele renova, traz a matéria renovando a consideração de animais como item superfluo. Quando eu disse aqui algumas palavras fortes, deputada Maria Clara Marra, deputado Keara Leandrini, deputado Leandro Genaro, eu disse respeito, porque o governador não teve respeito, não só com esse deputado. Ao enviar uma matéria dessa casa, o governador do Estado, o governador, ele traz para essa casa, uma responsabilidade injusta e coloca os deputados numa situação extremamente vulnerável para que os deputados possam referendar o seu conceito de que ração é supérfluo. E se ração é supérfluo, se ração, que é o item essencial da alimentação dos animais, é supérfluo, então, o governo manda uma mensagem que a vida desses animais é supérfluo. Então, eu queria que você que estiver acompanhando, você pode ajudar muito, porque até agora eu não vi um pronunciamento do governador Romeu Zema em relação a esse item. Então, você que estiver olhando, e hoje nós temos redes públicas, que são as redes sociais de todos, minha como parlamentar, de todos os deputados, e do governador Romeu Zema, eu queria que você me ajudasse, perguntasse ao governador Romeu Zema se ele considera mesmo ração supérfluo. Se ele acha, e aí fica aqui a pergunta, governador Romeu Zema, todos nós estamos esperando um posicionamento de vossa excelência. se ração não é item essencial, se o alimento que é responsável por mais de 90% da alimentação, de mais de 90% dos cães, dos gatos, se ele não é considerado por vossa excelência item essencial, por que não é item essencial? E eu quero dizer uma coisa, governador, o seu silêncio fala mais do que palavras. Eu queria que todos vocês que estivessem acompanhando, mandem essa mensagem lá na rede social do governador. Pergunte ao governador por que ele não considera a ração essencial. Conte a sua realidade para o governador e a realidade não só dos protetores de animais, conta a realidade de você que está na sua casa, que tem um animal na sua casa e que já passa dificuldade para tratar dos seus animais. Conte para o governador o quanto que você, na rede social, é solicitado a cada dia para ajudar entidades, protetores de animais ou pessoas que não têm condições, que já extrapolou os seus limites financeiros, mas encontra lugar no seu coração e na sua casa para abrigar mais um, mas falta de dar o de comer para ele. Governador, muitas pessoas nessa hora estão tirando do próprio prato para colocar alimentação para os animais. Eu queria dizer, a vossa excelência, eu sei que esse vídeo vai chegar, durante a campanha, eu rodei todo esse Estado. De norte a sul, eu rodei, pedindo apoio à vossa excelência, para a vossa excelência ser governador novamente. Mas eu disse a todas as pessoas que o senhor tinha sensibilidade, que o senhor tinha empatia pela causa animal, que eu acreditava que o senhor tinha sensibilidade, que eu acreditava que no seu governo haveria avanço na causa animal. O que o senhor tem que me dar resposta não é para mim, porque eu acreditei. O senhor tem que dar resposta para toda a sociedade, para toda a sociedade que tem um animal dentro de casa. Por que o senhor está trazendo essa covardia para dentro da Assembleia? Expondo todos os deputados, porque, para dar informação ao senhor, nos próximos dias, os deputados da Assembleia vão ter que apertar aqui o botão se consideram ração e item essencial ou não. O senhor imagina um deputado apertar lá que não considera item essencial. Sabe o que ele vai estar dando? Ele vai estar dando o recado, o mesmo recado que o senhor deu trazendo esse projeto para cá, que não considera a vida dos animais. Animais que hoje são considerados membros da família. Nós vivemos aí conceitos modernos de família e multiespécies. Quantas pessoas que não têm no seu animal dentro de casa muitas coisas que faltam no ser humano. Vou passar algumas palavras que eu espero que o senhor possa colocar no vocabulário de vossa excelência. Compaixão, amor, sensibilidade, reconhecimento, respeito, valores. Sabe por quê, governador? se o senhor, mesmo tendo mandado a matéria para cá, parar na rua e olhar o animal e agachar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai banar o rabo para o senhor, vai chegar, vai lamber o senhor, vai agradecer só por você ter dado atenção a ele, mesmo faminto, mesmo com dificuldade de alimentar. Eu não quero aqui me posicionar e eu quero falar com os deputados e as deputadas. O que eu tenho falado na tribuna o tempo inteiro é tentado, primeiro, sensibilizar o governo, colocar um pouquinho de sentimento. Sentimento. Porque não é possível que qualquer pessoa que tenha sentimento não vai considerar a ração o item essencial. Como que um governo vai falar que passagem aérea é mais essencial do que a ração? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Malia Clara Marra. Presidente, deputado Noraldino, inicialmente cumprimentá-lo pela iniciativa, por essa luta guerrida nesse projeto, no sentido do destaque e de transformar a visão do nosso governador em relação a isso. Mas eu acho que cumpre aqui se alientar que a majoração do ICMS de 2% em cima da ração animal, da ração de pet, que passou a ser considerado como alimento supérfluo, como item supérfluo na nossa legislação, isso entra e nos submete a um paradoxo, a um dilema muito covarde. porque a gente está falando aqui de uma majoração de imposto que vai ser, entre muitas aspas, direcionado para o fundo de erradicação da miséria. Ora, é essa. A miséria também não acomete os nossos animais? A gente também não sofre, não se padece, não se compadece com a situação em que eles se encontram? Se a gente passa a considerar que mais de 40% dos lares brasileiros têm animais, mais de 40% dos lares têm pessoas que precisam desse convívio e que enxergam nos animais uma fonte de escape. Eu sou suspeita para falar, inclusive, apresentei um projeto fomentando a bichoterapia para pacientes hospitalares, porque a gente sabe dos estudos fundamentados que esse tipo de conduta consegue favorecer e acelerar, catalisar a melhoria dos humanos se a gente não consegue enxergar de uma forma holística esse convívio, para nós é de uma covardia muito grande ser atribuída à casa, a responsabilidade de onerar os nossos animais. Então, conte com o nosso apoio para que a gente passe a considerar ração de pet como sim produto essencial. Obrigado, deputada Maria Clara Marra. Eu quero passar também a palavra aqui a um grande parceiro aqui, deputado Leandro Genaro, que também tem encampado essa luta desde o meu primeiro mandato. Deputado Leandro Genaro compõe essa comissão, deputado Leandro Genaro tem sido um grande apoiador, um grande defensor de todos os projetos em relação à causa animal. Nós sempre tivemos o apoio do deputado Leandro Genaro. Deputado, para mim, além de um grande amigo, um grande parlamentar. Deputado que fica na dele, mas se posiciona na hora certa, mas se posiciona do lado certo. Então, deputado Leandro Genaro, passo a vossa excelência aqui as considerações e desde já fica aqui o meu agradecimento à vossa excelência. Por vossa excelência estar nessa casa e por vossa excelência estar nessa comissão. Senhor presidente, deputado Noraldino Júnior, deputada Chiara Biondini, boa tarde a todos. Olha, eu estou aqui atentamente ouvindo a fala de todos que me precederam e cada um dos deputados desta casa ou representa uma região do Estado ou representa um segmento ou ambos. Eu, particularmente, não represento apenas uma região do Estado, pois sou votado no Estado todo em mais de 700 municípios. Mas, sem dúvida alguma, represento um segmento aqui nesta casa que é o segmento cristão, o segmento evangélico, em especial a minha igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Deputado Noraldino Júnior ingressou aqui nesta casa junto comigo em fevereiro de 2015. Nos tornamos, portanto, deputados juntos e, como ele bem disse, desde o primeiro mandato, quando, por iniciativa dele, foi criada esta Comissão de Proteção aos Animais aqui na LMG, eu fiz questão de participar, porque a deputada Chiara falou aqui do avô e a minha família também é uma família que tem, por tradição, o amor aos animais, o meu tio, pastor Mário, que você conhece muito bem, tem uma terrinha no interior, ele cheia lá de câmeras por todos os lados para captar imagens dos animais se movimentando pela madrugada, andando, na natureza, enfim, nós amamos os animais, mas não só por isso, cada um, como eu disse, vai trazer aqui a sua perspectiva, a minha é cristã, a minha é bíblica, e eu quero deixar aqui para os meus colegas, em especial aqui para o Noraldino, estou falando Noraldino agora, nem é deputado Noraldino, porque é meu amigo, a quem eu admiro muito, e parabenizo pela defesa aguerrida por essa causa, ontem eu não estava mais no plenário, mas depois eu vi o vídeo que você chegou a derramar lágrimas, e eu sei que é do coração, eu sei que é de sentimento, e capitaneados pelo deputado Noraldino, nós nos posicionamos claramente contra essa covardia, não cabe nem eu ficar aqui argumentando sobre alimentos ser coisas supérfluas, mas olha só, deixa eu deixar para você aqui, provérbios 12 e 10 diz assim, o justo olha pela vida dos animais, o justo olha pela vida dos animais, quando vossa excelência se posiciona desta maneira, vossa excelência demonstra justo, e justo na bíblia é alguém que teme a Deus, mas o salmo 147, 9 diz, se referindo a Deus, ele dá alimento aos animais, sabe o que eu entendo aqui? Alimento é coisa de Deus, alimento é coisa de Deus, todo ser vivo tem que ter direito ao alimento, e é o próprio Deus quem provê para nós o alimento, portanto, eu considero que qualquer tentativa de dificultar o acesso, porque aumento de imposto é dificultar o acesso ao alimento, qualquer tentativa, essa é sutil, tem aqueles que privam um animal de alimento, essa já é mais descarada, mas aumento de imposto é uma tentativa sutil, não é muito, não está ali muito claro, mas, de certa forma, priva numa medida menor, mas do mesmo jeito priva o animal ou o ser humano que for, por pior que seja o indivíduo pode ter cometido o pior crime do mundo, ele tem que receber alimento, e os animais, como bem disse aqui, deputado Noraldino, fazem parte da família das pessoas, os animais, os pets em especial, fazem parte da família das pessoas, são tratados como filhos, e é por isso que há uma comoção generalizada e uma revolta generalizada em torno desse tema. Certamente, se chegar a ir a plenário, esperamos que não vá, mas se chegar, o nosso voto é contrário, o nosso voto é pela vida, o nosso voto é na defesa dos animais. Parabéns, deputado, parabéns, deputada Chiara, também, pela atuação de vocês. Muito obrigado, deputado Leandro de Anaro, deputado Leandro de Anaro, vossa excelência, me emocionou, mas eu confesso que eu nunca esperei de vossa excelência outra atitude. Eu tenho por vossa excelência não só admiração, mas amizade e respeito, amizade pela pessoa do Leandro de Anaro, e um respeito muito grande pelo deputado, pela sua história. Então, fica aqui essa receita, esse reconhecimento de gratidão, esse reconhecimento de mais um voto de apoio, e vossa excelência traz aqui um argumento e uma justificativa que traz no principal livro do mundo, que é a nossa Bíblia Sacrada. E eu espero que essa mensagem de vossa excelência possa chegar no governador. nós não estamos aqui trabalhando para poder, o que eu quero é que a justiça seja feita. O que todos nós queremos é que seja feita justiça. Que a alimentação dos animais seja tratada exatamente como item essencial que é. para que as pessoas possam ter condições de dar dignidade e de dar o principal, é a sobrevivência dos animais. é difícil entender como que uma iniciativa dessa pode chegar nessa casa. Eu queria que o governo entendesse o que ele está trazendo para essa casa. O governo pode se posicionar agora e a gente espera que ele se posicione, reconhecendo, eu acabei de dizer aqui de um grande exemplo, do nosso prefeito Deiró Marra, quando ele tomou uma atitude, eu liguei para ele, prefeito, deixa eu te falar qual é a consequência dessa atitude, é essa, 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 essa. Noraldino, eu vou, na hora, deputado Leandro, quer que eu aprovo aqui os... deixa eu falar dele. O deputado, o prefeito Heros Biondini fez, por que eu disse a palavra humildade, reconhecimento? Porque está na hora do governo reconhecer, porque todos nós erramos, eu erro, todos nós, faz parte da nossa rotina, todos nós aqui que estamos nessa sala, todos nós que estamos aqui acompanhando essa reunião, todos nós erramos, e a grandeza está no reconhecimento do erro e consertar o erro, então o governo tem a oportunidade agora de consertar e de fazer justiça e de reconhecer todas as pessoas que gastam o seu tempo, gastam o seu recurso para dar dignidade aos animais, então eu espero que, na verdade, não sou eu que espero, na verdade, não são só os mineiros que esperam, essa matéria e essa matéria proposta pelo governador Romeu Zema trouxe repercussão a nível nacional, a expectativa não é só de Minas, mas é do Brasil inteiro, porque se uma iniciativa dessa prospera, ela serve de exemplo, de falta de reconhecimento, de falta de sensibilidade, porque se o governo não se posicionar e reconhecer que a ração é essencial, gente, essencial é o quê? Essencial é o quê? Será que tem alguma coisa que é mais essencial do que o que garante é a sobrevivência da vida de um ser vivo? Então, essa sensibilidade e esse reconhecimento é o que os cidadãos mineiros esperam. Eu quero passar, dar uma parte aqui à deputada Chiara, nós temos mais dois requerimentos para ser aprovado, mas eu quero a deputada Chiara ter mais a contribuir nessa importante discussão. Presidente, eu quero fazer uma sugestão. ao invés do governo taxar imposto, aumentar o imposto da ração, dizer que ração é superfluo e dar um mau exemplo para o país, eu vou fazer uma sugestão para a gente poder dar um bom exemplo para o país e quem sabe isso é referência. Não sei se o senhor viu que a gente está passando, que o nosso país está passando e irá passar nos próximos dias uma forte onda de calor que atingirá o país inteiro. Então, ao invés da gente aumentar a ração, vamos fazer uma campanha, governador, faça uma campanha para que nós, os moradores, coloquemos água na porta das nossas casas para que os animais de rua não sejam desidratados e possam ter água ali e não passem calor. Então, ao invés da gente ser um exemplo ruim para o país, eu fico aqui, essa comissão, eu como vice-presidente, você como presidente, o Leandro Genaro como membro, essa comissão sugere ao nosso Estado, ao nosso governador, à Assembleia, uma campanha para que os moradores, para que os cidadãos mineiros coloquem, então, um pote de água na porta das casas para que a gente não deixe os nossos animais de rua morrerem desidratados. Obrigada, presidente. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa, é uma preocupação real que a deputada Chiara Biondini traz aqui e eu tenho certeza, governador, eu não tenho, estou aqui à disposição, se V. Exª quiser, eu posso, estarei de pronto para ir até o senhor, conversar com o senhor, hoje, amanhã, depois, mas não espere desse parlamentar, dentro de uma escolha, entre ficar ao lado do governo e ficar ao lado dos animais, a escolha desse parlamentar e a escolha desses parlamentares já foram dadas. E eu tenho certeza que, se o governo insistir em não reconhecer os animais, a ração para os animais como item essencial, vai ser difícil, eu acredito que vai ser muito difícil e é colocar os deputados em situação muito difícil para que os deputados votem contra essa consideração, visto que o impacto financeiro é muito aquém do que o que foi trazido pelo governo do Estado nos últimos dias em relação ao desconto no IPVA das locadoras. Então, eu espero do governo sensibilidade, eu espero do governo reconhecimento que, volto a dizer, todos nós erramos. O governo reconheça o erro e traga justiça para essa casa e tranquilidade aos protetores e às pessoas que têm animais dentro das suas casas. O que o governo traz aqui, volto a dizer, não é falta de respeito, é covardia. Então, eu espero o reconhecimento do governo e o respeito para com os parlamentares, para com os cidadãos mineiros que depositaram voto de confiança no governo nas eleições. e para e respeito aos protetores que passam grande parte do seu dia e gastam grande parte do seu recurso para dar dignidade aos animais. A deputada Chiara traz aqui uma grande reflexão em relação à água. E a gente não pode esquecer, deputada Chiara, que nós estamos tratando aqui da comida. O animal sem respirar, sem beber água e sem alimentar, ele não sobrevive então esses itens são essenciais na vida de qualquer um de nós e tem que ser reconhecido pelo governo. Volto a agradecer aqui a todos os parlamentares por esse apoio. Eu passo a presidência aqui à deputada Chiara Biondini para fazer leituras de requerimentos de nossa autoria. Obrigada. Boa tarde a todos. Antes de fazer a leitura, quero cumprimentar agora enquanto presidente meu vereador Luiz Fernando de Tayandu, primeiro vereador do Brasil que foi estudante de APAI. Vereador, seja sempre muito bem-vindo aqui. É uma honra para mim que fosse aqui na nossa comissão. Dando continuidade à apreciação das matérias dessa fase sobre a mesa de requerimento do deputado Noraldino Júnior que, o deputado excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Produção dos Animais, o deputado que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, terceiro, do regimento interno, seja encaminhado ao governador do estado de Minas Gerais pedido de providências para que a ração seja considerada item essencial para fins de tributação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços e CMS. Em votação, o requerimento. Pode discutir. Pode falar. A palavra. Queria só fazer a discussão de uma outra matéria, deputado Leandro Genaro, deputado Chiara Biondini. Nós estamos vivenciando na cidade de Juiz de Fora, que é objeto de um requerimento aqui, uma situação inusitada. A prefeitura de Juiz de Fora, ela hoje renuncia, ela recusa o recebimento de animais da raça pitbull, rottweil e doberman. Raças, é esse requerimento que a vossa excelência está discutindo? Então peço a vossa excelência para discutir no momento. Pode ir. para encaminhar. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, terceiro do regimento interno seja encaminhado à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora pedindo de providências para que todos os animais, independentemente da raça, recebam cuidados pelo poder público municipal, tendo em vista as denúncias de discriminação a cães de raça pitbull no abrigamento pelo município. Peço para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, deputado. O que está acontecendo em Juiz de Fora? Isso é inédito. Nenhum... Está aqui a nossa querida vereadora Marli Coelho, vereadora de Viçosa. Fica aqui, vereadora, o meu respeito ao seu trabalho. Eu acompanho o trabalho de Vossa Excelência, a dificuldade, a luta que a senhora tem para também dar dignidade aos animais. Quantos e quantos eventos eu fico acompanhando lá, vendendo roupa, experimentando roupa, para quê? Para dar dignidade aos animais. Então, o que eu disse aqui é que eu espero que o governador, independente de partido, de base, de oposição, que o governo tenha respeito ao trabalho da senhora de todos nós, protetores de animais, que trabalham dia e noite para, a cada dia, passar um obstáculo para garantir a alimentação dos animais, para garantir um atendimento médico, veterinário e tudo. Então, Vossa Excelência, a senhora, é um grande exemplo para todos os protetores de luta, de empenho, de carro, e é para isso que nós estamos aqui, para defender o que é justiça, para que o governo possa reconhecer o mínimo reconhecimento, já que pouco ajuda o que é função do poder público. E o que eu trago aqui, nesse requerimento, encaminhando, deputado Fernando de Janeiro, juiz de fora, os cães, principalmente da raça pitbull, são recusados pela prefeitura, alegando que é responsabilidade do corpo de bombeiro. Eu já fiz o projeto de lei para alterar uma possível interpretação errada do município, mas o município de juiz de fora de forma covarde, porque, a primeira vez, todos os outros prefeitos, independente de posição, nunca discriminou animal de raça A ou de raça B. Hoje, a prefeitura de juiz de fora recusa o recebimento de animais dessas raças, sobre a alegação de dificuldade estrutural e, pasmem, dificuldades estruturais que eu já me reuni no início do mandato e ofereci recurso para a prefeitura, deputada Chiara Biondini. Eu não só ofereci, como eu mandei, deputado Leandro de Janeiro, mais de um milhão e quatrocentos para a prefeitura para desenvolvimento de ações em prol dos animais. E eu disse, me manda o projeto que eu ajudo com recurso para a reestruturação do canil, para a implementação de um programa de manejo populacional ou ético de castrações de vacinação. Pasmem. O recurso não foi utilizado nem para desenvolver projetos, nem para reestruturar o abrigo municipal. E estruturar o abrigo municipal, sabe o que precisa? Boa vontade. Pouco recurso e boa vontade. Porque os abrigos públicos ou privados que eu conheço que garantem bem-estar aos animais, onde os animais estão mais bem acomodados, não são marcados pela complexidade, pela qualidade dos materiais. Está marcado pela simplicidade, mas pela presença de amor, compaixão, valor. E eu mandei um milhão e quatrocentos e cinquenta mil reais para a cidade de Juiz de Fora e informei para a cidade que se precisar de mais recursos, gasta esse, me fala que eu vou ajudar. Existe um abandono de animais, existem animais que são recolhidos pelo corpo de bombeiro em situação grave, situação de acidente. Se for animais, se for da raça pitbull, a prefeitura não recebe. E se a prefeitura não recebe, o que vai acontecer com eles? Vereadora Marli, sabe o que está acontecendo com eles? eles estão amarrados. Amarrados nos postes, amarrados. E aí os protetores que têm que ir lá. E a prefeitura fala assim, não, o corpo de bombeiro que tem que se responsabilizar. Gente, falar que a responsabilidade do corpo de bombeiro é decretar que aquele animal não vai ter um bom fim. Porque todos nós sabemos quais são as atribuições do corpo de bombeiro. Todos nós sabemos quais são as estruturas do corpo de bombeiro. Nenhum corpo de bombeiro, nenhum prefeito em sã consciência pensa que o corpo de bombeiro tem um canil para resgatar e para abrigar animais. Onde já se viu isso? Agora, em campanha eleitoral nunca foi dito isso. em campanha eleitoral, sempre foi dito o seguinte, nós respeitamos os animais e a gente vai melhorar a qualidade de vida dos animais. A gente vai melhorar o abrigo dos animais. E eu falo isso com propriedade. Porque eu sempre me dispus, independente de base, de oposição, de cor partidária, eu sempre me dispus a ajudar a prefeitura municipal de Juiz de Fora, ajudar as entidades em relação aos animais. Eu não só me dispus, eu ajudei. E eu não só ajudei com recurso, não. Houve momentos, houveram momentos, onde faltava, dentro do abrigo público, o deputado Akiara Biondini, vacina para o animal, remédio, medicamento para os animais. Quando eu fiquei sabendo o que eu fiz, eu fui lá, falei, olha, vocês estão passando dificuldade nesse momento, agora vocês têm que licitar e colocar isso, isso não pode ser dificuldade. Mas eu fui lá e levei a vacina. Eu fui lá e levei o medicamento. Então, eu queria deixar esse recado para a prefeitura, que justificar em cima do injustificável é covardia. Porque, de quem é a responsabilidade, então? Será que a responsabilidade é dos protetores? O que a prefeitura está fazendo é julgar a responsabilidade em cima dos protetores que todos estão sobrecarregados. Eu já não tenho mais lugar para levar animais garantindo bem-estar a eles. Os protetores já não têm mais lugar para levar garantindo bem-estar a eles. E a gente não vê política pública sendo implementada na cidade que vai mudar essa realidade, que vai entrar na causa desse descontrole populacional, que são diversas causas. E quero dizer que nós estamos aqui prestes a aprovar um projeto que será passado na Comissão de Meio Ambiente na próxima semana, que regulamenta a criação, o comércio e a permanência de animais domésticos de raça no Estado de Minas Gerais. porque, na hora de fiscalizar criação clandestina, comércio clandestino, não tem um fiscal que vai fiscalizar. Ou a gente imagina que esses animais estão vindo de onde? De onde vêm os animais? Porque, na própria lei argumentada pela Prefeitura, a lei lá está dizendo que é proibido a criação no Estado de Minas Gerais de animais dessas raças A, B e C. Mas isso a Prefeitura não vê. Isso a Prefeitura não fiscaliza. Sabe por que que não fiscaliza? Sabe por quê? Porque se ela tiver de fiscalizar, deputado Leandro Genaro, ela fiscalizou, está irregular, o que ela vai ter que fazer? Recolher. Ah, não, isso eu não quero, não. Isso eu não quero, não. O que eu quero dizer é que assumir uma candidatura é assumir as responsabilidades que o cargo que ocupa lhe impõe. E a responsabilidade de todo o perfeito é a tutela dos animais na sua cidade. Animais que estão em situação de rua, animais que estão abandonados, animais que estão em vulnerabilidade e animais tutelados pelo abrigo. Então, eu quero chamar atenção, dizer que o seguinte, estou pronto para ajudar, pronto para ajudar. Mais uma vez, mas, covardia, não pode acontecer. É responsabilidade da prefeitura. Nunca nenhum prefeito de Juiz de Fora teve coragem de falar e de recusar a sua responsabilidade na tutela dos animais. Essa lei estava em vigência há quantos e quantos anos. Nunca um prefeito chegou e falou assim, não, deixa eu procurar aqui uma justificativa e deixa eu achar uma brecha aqui para eu transferir essa responsabilidade. Porque, prefeitura, enquanto vocês estão transferindo a responsabilidade para um órgão que não tem condições, vulneráveis ficam os animais. Tem um pitbull que ficou, deputado aqui, amarrado. Amarrado aproximadamente dez dias no mesmo lugar. E a gente já não tinha condições. Para onde a gente ia levar? Eu já estou com todos os meus limites também ocupados. Mas, a prefeitura, mesmo sendo o corpo de bombeiro, não tinha como pegar, porque o corpo de bombeiro vai pegar e vai levar para onde? Se a prefeitura fala que não vai receber. E aí, mais uma vez, uma sobrecarga para quem? Para nós, protetores. O meu assessor teve que ir lá, ele já estava lá, imagina um cão amarrado, ele não é porque ele é mal, ele está lá, será que ninguém está vendo o quanto que ele está sofrendo? ele está lá, estou amarrado aqui, sem condições de locomover. O meu assessor foi lá, pegou ele, foi mordido, mas pegou. Ele vai ter uma vida digna. Mas não é nossa obrigação, isso é obrigação do poder público. Eu vou conseguir resolver mais uma vida. Agora, o papel da prefeitura, das prefeituras, e aí é muito importante que você que está vendo aí, conversa com o seu prefeito e conversa com o seu candidato, que o ano que vem tem eleições. Ao se candidatar, ele está assumindo as responsabilidades do poder público. E os animais estão dentro do hall de responsabilidade dos prefeitos. Não é sobrecarregar as entidades de proteção animal que já estão totalmente sobrecarregadas. mas é muito fácil abrir justificativas para cometer injustiças. Agora, os protetores não têm como abrir justificativas. Sabe por quê? Porque o que preocupa os protetores, o que nos preocupa, o que nos move é o amor, é a compaixão. Então, é covardia saber o seguinte. Eu vou deixar ele amarrado ali, sabe por quê? Porque daqui a pouco vem mais um protetor já sobrecarregado que não vai conseguir ver mais essa realidade e vai lá e vai sobrecarregar ainda mais. Quando a deputada Maria Clara Marra falou aqui com relação a esse recurso ao fundo de erradicação da miséria, ela colocou o seguinte, essa grande contradição, porque, e ela colocou aqui, a miséria, nós estamos tirando da boca dos animais para colocar no fundo de combate à reeducação de miséria? Quer dizer, trazendo miséria para os animais e não só para os animais, porque essa atitude traz miséria para todo ser humano que tem no seu coração amor. Traz isso, porque eu estou tirando da boca, eu estou tirando dos animais para combater a erradicação da miséria do ser humano? Que contradição é essa? E outra coisa, se você tirar da boca dos animais, governador, presta atenção no que eu estou falando, se eu tirar da boca dos animais, o senhor vai estar tirando da boca do ser humano. Você sabe por quê? Grande parte do ser humano que convive com os animais, ele tem convivência com os sentimentos puros. Lealdade, amor, reciprocidade, respeito, perdão. E sabe o que ele vai fazer? Se o senhor chegar a tirar da boca do animal para colocar nele, sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, não, governador, eu prefiro ficar sem alimentação, eu prefiro ficar na miséria, mas eu não vou deixar ele sem alimentar, não. então reflita, reflita, e a gente espera uma resposta rápida do governo do Estado, considerando a ação como item essencial. Então, eu quero agradecer pelo tempo de encaminhamento, deputada Chiara Biondini, e por ter me alongado nessa pauta. Os deputados, em votação, requerimento, os deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão Extraordinária de Proteção aos Animais, o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, terceiro do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, em Belo Horizonte, pedido de providências para publicação da atualização do decreto número 47383, barra 18 para inserir código ao anexo quinto que viabilizem a fiscalização dos maus-tratos contra animais previsto pela lei número 22.231, barra 16, em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Antes de devolver a presidência a você, presidente, só uma pergunta. Qual é o partido da prefeita de Juiz de Fora? PT. Ah, obrigada. Devolva a presidência e o deputado Noraldino Júnior. Eu agradeço aos parlamentares. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. Eu quero só lembrar aqui que segunda-feira, às 10 horas, segunda-feira, 10 horas da manhã, a audiência pública dessa comissão para discutir o PL, o projeto de lei do governador que considera a ração item supérfluo. É importante demais a sua mobilização, a sua presença aqui para que nós possamos vencer esse obstáculo e considerar no Estado de Minas Gerais a ração como item essencial. Vamos encher o plenário. É isso aí. Boa tarde a todos. E aí Beleza Beleza